Ademir Fonseca, amanhã o CRB tem o primeiro desafio para tentar chegar à decisão do título. Como é que está o ambiente? Como é que o time se preparou para essa primeira decisão diante do céu? A preocupação nossa depois do jogo contra o Faste, de imediato, é tentar recuperar os atletas pelo desgaste que foi o jogo, campo molhado, campo pesado. O adversário exigiu muito da nossa parte. O jogo foi bastante agitado, bastante movimentado, então a preocupação nossa depois do jogo já consegui recuperar os atletas o mais rápido possível e treinamos dois dias, descansamos os jogadores, vamos ficar concentrados, com alimentação forte, um bom papo na pré-eleção para que eles possam chegar bem para esse primeiro jogo da final. No jogo de 180 minutos, a inteligência acaba fazendo a diferença. O CRB vai com o regulamento embaixo do braço, vai com objetivos traçados para essa partida? A gente sabe que o regulamento não favorece nenhuma vantagem de gols, mas a gente tem que ter compromisso com a vitória, a gente tem que procurar sempre vencer os jogos. Quando não deva vencer, procurar não perder, para tentar trazer a decisão, no mínimo, para dentro de casa no próximo fim de semana. O jogo passado em Olho d'Água das Flores e esse jogo de quinta-feira contra o Fasch, acaba sendo um alerta para esse momento de decisão? Não tem adversário bobo, ninguém hoje é o analfabeto no futebol, todo mundo tem qualidade, por menor que seja, tem sempre um jogador perigoso, a gente tem que ter muita atenção contra essa equipe, nós jogamos com ela duas vezes, vencemos uma e perdemos outra, não chegaram no quadrangular do campeonato alagoano de graça, chegaram porque teve mérito, a gente tem que ter toda a atenção possível.